Sou cigana apaixonado, andando fora de hora Por causa dessa cigana, sem querer meus olhos chora Ela é fruto proibido, e eu sou um sofredor Por causa dessa bandida, bagunçou a minha vida Acabou com o meu amor Dói, dói bandida Sei que não tem jeito não Foi uma bala perdida, bagunçou a minha vida Acertou o meu coração Aô bandida, sou de ônibus, sofre demais Entre uma dose e outra que eu vou amenizando essa dor Sou cigana apaixonado, andando fora de hora Por causa dessa cigana, sem querer meus olhos chora Ela é fruto proibido, e eu sou um sofredor Por causa dessa bandida, bagunçou a minha vida Acabou com o meu amor Dói, dói bandida Sei que não tem jeito não Foi uma bala perdida, bagunçou a minha vida Acertou meu coração Eu sou uma bala perdida, bagunçou a minha vida